E aí galera, tudo bem? 4 horas da manhã, hora de fazer vídeo novo. O pessoal aí que estava online no Face acabou vendo as fotos, então é um inbox de um produto que não está lacrado. Eu abri, olhei se não estava faltando nada. E para não pagar um mico agora na frente das câmeras, eu dei uma olhadinha no manual, como encaixa, como faz, para não ficar nenhuma dúvida. Esse aqui é o Super Mario, ele é da coleção da Bandai, da SH Figuarts. Esse aqui é o principal, que é a action figure do Mario. Eu abri para testar, acabei não tirando, assim, nada de dentro, ou seja, está aqui do jeitinho que veio. Aqui uma caixinha de plástico. Dentro da caixinha vem um papelãozinho para deixar bonito. E vem aqui um manual de instruções. Se precisa, depois eu deixo até escaneado para vocês, porque esse aqui é fácil, mas o do 7B é um pouquinho complicado você decorar. Eu não decorei ainda, não vi direito. Então, basicamente é isso. Esse aqui só tem esses itens, né, porque ele é a própria action figure, o próprio bonequinho do Mario. Então, o que que vem nessa, nessa embalagem? Tambinha. A coisa mais interessante aqui, é essa peça que é difícil de enxergar. Ela é translúcida. Dá para ver? E ela serve para você deixar a moeda em pé, como no jogo do Mario. O cogumelo. O Mario já quer sair. Ó, todos eles vêm dentro de um plastiquinho, bem empacotados, bem embalado. Aqui tem um cogumelo. Deixa o cogumelo aqui atrás. Acho que dá para deixar até em cima aqui da caixa, dá para ver melhor. Então, vem também aqui, olha. Uma caixinha. Embaixo tem um furinho que é para um encaixe. Então, esses são os itens que vem, o principal, aqui, o mais importante dessa caixa. Que é o Super Mario. Está, aliás, articulado bem pouquinho na cabeça. Mexe bem pouquinho a cabeça. É... Bracinho muito móvel, para uma figura dessas proporções. Mexe o cotovelo. Mexe o braço. Aqui. Você vê que ele mexe bem aqui a perna. Joelhos. E os pezinhos. Então, isso faz com que você possa aí fazer uma pose bem bacana, uma corrida ou qualquer pose do gênero. Então, está aí o primeiro e principal set. O Mario. Se quiser comparar ele com aqueles Marios que vem no McDonald's, a diferença é pouca. Esse aqui é o Mario do McDonald's. Esse aqui é o Mario da Bandai. Então, a diferença é pouquinha. Agora, eu tenho aqui os sets que são opcionais, né? Para acompanhar aqui a figura. A figura, quer dizer, acompanham, não são vendidos separadamente, mas assim, acompanham a escala, acompanham as proporções, acompanham até mesmo os encaixes. Esse aqui é o 7A. O 7A também já abri para facilitar a vida. Também vem outro papelão amarelo. Vem também um manualzinho de introdução, que é bem simples também. Não tem muito segredo. Você fala japonês, aí você vai entender muito bem o que está falando, porque eu não vou ficar traduzindo, não. Não gastando meu japonês à toa. Vamos abrir aqui. Esse aqui tem embaixo. Olha só que legal. Vem uma base. Essa base vem com um furinho já aberto e dois furinhos fechados. Você empurra um pouquinho ele assim. E aqui você puxa o pininho. Aí você pode trocar, de repente fechar esse aqui e deixar só o do lado aberto. Você pode simplesmente tirar todos, que é o que eu vou fazer agora para montar a base. Então, vou guardar aqui esses... E dentro desse saquinho também vem aqui uma haste. Ela é translúcida, né? Que é para não chamar muita atenção. E pode colocar em qualquer furinho que eu vou colocar nesse. Estou colocando errado, ó. Loira. Só porque eu falei que ia abrir a caixa antes para não pagar mico. De qualquer forma, eu vou ter que tirar depois para medir. Olha aqui dentro do set, né? Dentro da caixinha. Tampinha. Tampinha. Aqui dentro vem mais três caixinhas. Duas de bloco e uma de interrogação. Lembrando que todas elas têm o mesmo furo embaixo. Vem uma moeda. Mais uma moeda. Olha que fofo, gente. Vem também um gumpa. Muito fofinho. Um cogumelo do mal. E outras transparências aqui. Isso aqui é uma articulação. Vamos trazer aqui de volta a base. Por hora, vamos só deixar ela aqui do lado. Dá para ver? Do lado da outra. Outra coisa que vem aqui na caixinha. Esse suporte. O suporte é muito legal. Prende aqui em cima. E aí, vamos colocar aqui. Os blocos ficam suspensos. Tirem até a caixinha aqui de trás. Que é o 7B. Aí, você pode colocar teu gumpa aí. Aí, o que mais vem? Olha, vem mais três coisinhas aqui embaixo dessa tampinha. Isso aqui é para colocar a moeda. E ela parecer que está flutuando. E também tem um outro para você colocar ela mais baixa. Igualzinho ao do pacotinho do Mario. Deixa eu tirar o gumpa daqui. Está vendo? Uma fica parecendo que está flutuando. Outra fica mais perto do chão. Então, vem esses pezinhos aqui. E isso aqui é uma coisa que eu achei bem legal. O que é isso? Lembra que a primeira caixinha principal que vem com o Mario? Se você tira isso aqui, olha, as costas do Mario. Você coloca essa aqui que tem o pininho. Bem firme. E aí, você pode prender o seu Mario. Nessa articulação aqui. Para que você possa simular, de repente, um salto do Mario. Tentando virar bem para vocês verem o salto do Mario aí na caixinha. Vocês podem colocar a caixinha aqui para ele conseguir pegar ali a mãozinha ou a cabeça nos blocos. Então, esse aqui é basicamente o que vem no set A. Agora, vamos falar um pouquinho do último set. Que é o set B. Também adorei esse aqui. Nem preciso falar que já vira o meu set favorito. Vem também a caixinha transparente. Papelão amarelo. E vem também o manual de instrução. Esse aqui eu acho que é o manual principal. Porque ele vem com... O único manual que realmente é útil. Esse set aqui, ele vem com quatro presilinhas dessas miniaturas. Duas é para colocar em um dos lados na tartaruga. As outras duas é para colocar de outro jeito. Então... É bom não perder até você decorar aí. Qual que é de cada lado da tartaruga. Pelo menos o casquinho da tartaruga, né? O culpa-trupa ainda não... Não vi nenhum set que veio o culpa-trupa. Então, tá aqui, ó, direitinho como é que se coloca. E aqui embaixo é só a troca de cano. Aquelas coisas que não tem muita importância. O que é que vem nesse set aqui? Vou tentar pôr mais pra cima. Já caiu. Aqui eu falei, ó, são as presilinhas pra prender o casco de tartaruga nas mãos do Mário. Esqueci que esse set não pode abrir de pé. Ele tem que ser aberto ou deitado por causa dessas presilinhas. E a última tá aqui, as quatro. Mesma coisa, olha, os dois... Os dois suportes pra moeda. O maior e o menor. Cano verde. E outra boca pro cano verde. Qual é a diferença das bocas? É que, assim, essa aqui, tá vendo? Ela tem uma borda mais alta. Então, se você, de repente, pegar o gumpa aqui do 7B. Se você pegar um gumpa e colocar aqui, ele aparece. Se você botar o gumpa aqui dentro, ele quase não vai aparecer. Tá vendo? Fica mais fundo. Esse aqui fica mais superficial. Esse aqui, normalmente, é o que você pode colocar um... Um Mário dentro. E o interessante é que, se você prefere ele no cano maior, é só você tirar essa tampa e colocar essa tampa. Opa! Nunca acerto isso de primeira. Esse aqui, pronto. E tchanã! O Mário saindo do cano mais alto. Lembrando que esse Mário aqui é o do McDonald's, né? Você vai fazer isso com o Mário que tá preso já ali. O que mais que vem? Eu vejo o gumpa, né? Esse aqui veio no 7B, mas eu tinha aquele que eu não sei onde eu coloquei aqui atrás. Que é o do 7A. Então, estão aí os dois gumpas. Ah, também vem aqui no 7B as mãozinhas. O casco. O casco. O casquinho do Cupa. Vou tirar o Mário daqui. Então, o que tem nesse 7B de interessante? Vou tirar as mãozinhas do Mário aqui. Deixar já na caixa. Deixa eu usar isso aqui, que eu não licorei ainda. Então, vou fazer o do Mário segurar o casco de frente. Dessa forma. Na outra mão. O mais retinho é na mão. Dobradinho no casco. Tá vendo? Olha, o suporte fica transparente, então quase não aparenta. Provação do Fico já. Então, vou tirar o Mário. A gente vai tirar o Mário. Eu não vou tirar o Mário aqui. Verdade. Tá vendo? Mário aqui. Tchau, adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, agora com a câmera na frente, não sei se eu vou conseguir, acho ele bem firme, mas a intenção é essa aí. Não tô achando o ponto de apoio dele, tem que deixar mais de pé, acho que achei o ponto de apoio dele. A partir desses encaixes aí vocês usem a criatividade aí, monta do jeito que bem entenderem, isso aí é só o básico das um milhão de possibilidades que vocês podem montar aí com essas três caixinhas. Espero que tenham gostado, vídeo curtinho, não dá pra falar muito alto agora, 4h20 da manhã. Enfim, basicamente isso que vem, acho que é só. Falou? Bye bye.